Sem Maria é impossível agir acertadamente, com Maria é impossível fracassar. Você compreendeu bem o lugar que a Santíssima Virgem deve ocupar em sua atividade apostólica? Quantas vezes você esquece de Maria e espera o êxito dos seus próprios esforços, de seu talento e habilidade, ou se a invoca, o faz com frieza e escassa fé? Você tem em suas mãos, à sua livre disposição, um meio para garantir o êxito de seu apostolado, e não o emprega. Por isso, não se queixe, se fracassa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.